Boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês Vocês aí que gostam de jogar nos celulares da Xiaomi Seu Free Fire, seu futebol ou qualquer outro jogo aí Tenho certeza que passou despercebido o aplicativo chamado Game Turbo Isso mesmo pessoal, o aplicativo chamado Game Turbo aí já vem instalado no seu celular da Xiaomi Com ele aí, qualquer jogo que você jogar aí Ele vai optimizar seu jogo fazendo com que tenha menos ou nenhum lag ou travas pessoal Ele vai acabar com suas travas, com seus lags aí dos jogos Ele é muito top aí E muita gente, por muita gente mesmo, passou despercebido esse aplicativo que é exclusivo da Xiaomi Beleza pessoal, vou mostrar para vocês aqui Vou ler a matéria a respeito um pouquinho dele que eu achei aqui também Então, deixa aquele seu likezinho aí humildemente Peça o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho E receba notificações Clicando no sininho lá e colocando todas as notificações Tudo que eu postar aqui você vai receber notificações aí Beleza? Então vou mostrar a matéria para vocês E vou mostrar para vocês aí como que ele funciona Beleza? Então bora lá Como funciona o Game Turbo? O software já vem instalado com o aplicativo independente do celular E não pode ser removido por completo Ao acessá-lo, o usuário terá uma lista de jogos instalados no smartphone Todos os joguinhos que você tiver instalado aí Ele vai te mostrar pessoal, já dentro dele Funções como bloqueador de notificações, controle de dados móveis Wi-Fi e ajustes de brilho são algumas das opções Aqui eu vou mostrar para vocês aqui Quando executado o Game Turbo Disponibiliza um menu que fica em forma de ícone na lateral direita O menu traz algumas informações como A porcentagem do uso da GPU e da CPU Também disponibiliza algumas funções como Usar aplicativos que ficam em funcionamento no modo pop-up Deixando a pessoa livre para responder mensagens nas redes sociais E fazer pesquisa nos navegadores Outras funcionalidades são gravações de vídeo durante os jogos Ícone para limpar o cache E botão de configuração no qual o usuário encontra alguns recursos Para redirecionamento da porcentagem usada na CPU e na GPU Apresenta também a possibilidade de configuração de imagem e controle de banda larga Permitindo ao usuário escolher usar mais ou menos internet no jogo que está sendo rodado Então pessoal, vou mostrar para vocês aí mais ou menos como ele funciona rapidamente E como acessar ele, que ele fica no menu das configurações Já voltando aqui pessoal, para você ativar o Game Turbo Você vai vir em configurações Aqui ó Você vai descer lá embaixo aqui em recursos especiais Você vai em Game Turbo aqui e pronto Basicamente é só isso Ele vai transferir automaticamente todos os seus jogos que você tem para cá já Se caso você ver que tem jogo que ele não transferiu Você vai em mais aqui E ele vai abrir todos os seus aplicativos aí Você vai adicionando jogos aí Qualquer tipo de jogo tá pessoal Não é só de futebol, só de arminha não Pode ser qualquer jogo, até de monta a monta Que ele vai optimizar também, vai evitar aquelas travinhas Aqui ele vai te dar aqui ó Números do seu CPU, como que ele está no momento E do seu GPU aí Optimizando Aqui nas configurações dele Você vai deixar aqui como está tá pessoal Optimização de desempenho Exceções de memória Exceções de memória você pode escolher aí Qual que você quer Da exceção de memória Por aqui você pode desinstalar alguns jogos Desinstalar jogos Orientação da página inicial Atender chamadas automaticamente Aqui ó Você pode Se alguém te ligar aí durante o jogo Você pode estar aí atendendo automaticamente O jogo sem apertar no botão algum Restrição de botões de gestos Enfim Aqui você pode fazer algumas configurações Da sua escolha Né E quando você clicar em abrir algum jogo aí ó Você pode perceber aqui ó Optimizado com sucesso Então ele optimizou o jogo E vai automaticamente Quando você jogar Vai Aquelas travinhas chatas Aqueles lags Vão ser evitados aí no seu jogo Então você vai poder jogar sossegado Sem travas E sem lags aí pessoal Top Show de bola Beleza Então você pode estar jogando Sossegado aí Sem travas alguma Né Ó Beleza Aqui eu coloquei um joguinho Pra testar aí pra vocês Beleza Só pra vocês verem aí Só pra vocês verem aí Beleza Beleza E assim vamos indo Né pessoal Basicamente é só isso aí Deixa aquele seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E receba notificações De novos vídeos Um abraço Fique com Deus E fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Obrigado.